Mais uma dança nova que eu preparei pra ela Menina assanhada e pina faz o movimento Mais uma dança nova que eu preparei pra ela Menina assanhada e pina faz o movimento 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 Louca! Louquinha, empinadinha E uma baixadinha E você tá louquinha, eu quero ver Louca! Louquinha, empinadinha E uma baixadinha E você tá louquinha, eu quero ver, eu quero ver Mais uma dança nova que eu preparei pra ela